Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elayne Maia, sou do canal Lá de Elayne Maia e convido você a fazer parte da nossa família, venha comigo e se sinta à vontade. Bem, bonitas e bonitos, hoje eu venho com uma dica, ó, maravilhosa, você nunca mais vai perder um cheiro verde na sua casa. Olha só o tanto de cheiro verde que eu tenho aqui e eu vou dar a dica para você não perder nem o cheiro verde e sempre ter armazenado dentro da sua geladeira. Olá, vamos deixar de conversa e venha comigo. É bem simples e fácil e prático, mas tem coisas na vida da gente que a gente tem que compartilhar, que é coisa boa e você não tem que guardar para você, você tem que compartilhar com seus irmãos e com as suas irmãs e com as suas coleguinhas e amiguinhos. Bem, vamos lá. Eu estou aqui, ó, bonita, esquece a talba, corto bem aqui, ó, e vou, já lavei e vou picar, ó. Fica bem miudinho, ó, do jeito que você gosta. Quando você for fazer uma salada, quiser usar o cheiro verde, você vai lá e vai pegar. Quando quiser fazer um peixe, temperar um feijão, você só vai só pegar. É coisa simples, fácil, entendeu? Existe duas maneiras que você pode estar usando para armazenar esse cheiro verde bem aqui. Você pode estar colocando dentro de saquinhos prásticos, colocando as poções e colocando no freezer, no congelador. Ou você pode estar usando um refratório, esse é de vidro, né? Mas você pega um de prástico, que conserve e não vai rachar dentro do seu congelador. E você divide as poções, você vai ter cheiro verde para o mês todo. Porque tem épocas, tem época, menina, que o cheiro verde está muito caro. Esse daqui foi comprado a um real e eles estão bem bonitos. Mas tem época que aqui o cheiro verde está até R$ 2,50. Então, vamos saber economizar, vamos poupar o nosso dinheiro. Essa é a dica do dia a dia da casinha lá de Elane Maia. Um canal diferenciado, cheio de amor, paz para você. Fique com Deus, que o Senhor Jesus Cristo ilumine as nossas vidas, porque o Senhor é tudo na nossa vida e Deus é fiel. Ele pode mudar a sua vida.